E como é fazer coreografia do zero? Não, quando você... Porque, meu, quando eu tento dançar... Não, mas, assim, pra mim é fácil. Mas, assim, a gente vai, claro, vai passar ali um tempo raciocinando, pensando, mas a gente vai muito pela batida. Ah, o que é que a batida tá me fazendo sentir? E ali a gente vai botando a expressão corporal. No balé clássico, como já é tudo codificado, a gente vai ver qual passo combina com o tempo da música. Então, ali já é bem mais, digamos assim, orquestrado, bem... Tem o beabá. Já essas outras danças, não. Aí você tem que pensar no que vai colocar. Coisa mais rítmica. Isso, é. E aí, respondendo também ao que ele perguntou, como é cantar e dançar, lá na gravação teve hora que eu fiquei, meu Deus do céu, porque por mais que a gente dublasse, a gente tem que cantar pra dar pra dar uma veracidade. É, porque senão fica só com a boca. E assim, tanto que eu fiquei, meu Deus, como é que a Beyoncé, por exemplo, hoje, que é uma das cantoras, assim, que estilo Michael Jackson. É a Beyoncé hoje. Dança e canta que, assim, meu Deus do céu. Como o fôlego. É animal. Porque dançar, você já fica... É uma coisa. Agora, você cantar e dançar, é coisa do outro mundo. É. Não é pra qualquer um, não. Aí você pega, põe aí duas horas, duas horas e meia de show aí num palco gigantesco, tu pra um lado e pra... Aí tu imagina nem Mato Grosso, com 80 anos, velho. Pula, anda naquele jeito dele, faz aquela... Fazendo isso, cara. Aquela Joelma. Jogando os cabelo pra frente e pra trás. E aí, bicho, é... Acalipso. É. Ali é... Ali... E no salto, eu digo, é que tá danada, viu? E gritando. E gritando. Ah, o negócio é assim. Porque Frank Aguiar, pelo menos, era gritando, era... Ah, mas era aqui, né? Tá claro. Ele botava as coleguinhas, né? Simone e Simara, né? Pra dançar. Desgraçada.